Já não vos posso ir ver Oh senhora do alívio, diz que é para ficar em casa Por causa desta doença, que todo mundo arrasa Oh senhora do alívio, diz que é para ficar em casa Eu vos peço dois joelhos, oh senhora do alívio Eu vos peço dois joelhos, livrai-os deste veneno Que mata novos e velhos, oh senhora do alívio Eu vos peço dois joelhos Ver vosso mosteiro cheio, oh senhora do alívio Ver vosso mosteiro cheio, de peregrino rezando Depois deste bloqueio, oh senhora do alívio Ver vosso mosteiro cheio Eu já estou aliviado Oh senhora do alívio Eu já estou aliviado Dizem que isto vai passar Creio não ser enganado Oh senhora do alívio Eu já estou aliviado Oh senhora do alívio